E a bichinha começou a vomitar. Ela engoliu foi outra cobra. Será que ela comeu outra cobra? Comeu outra cobra. Olha só. Ou ela tá dando cria pela boca. Isso aí é uma raposa. Raposa, raposa sim. Que vê o tamanho da boca dela fica. Filma aí. Olha Mário. Ela não engole aí um bicho não. Ela tá meio perto de mim mas ela não vai conseguir. Ela tá fazendo força pra vomitar estranha. Olha lá. E o bicho tem dente até. E pernas. É um sapo com raposa com lagarto. Vamos ver. Nós vamos descobrir. Nós vamos descobrir o que que é isso. Mas vai demorar um pouco ainda. Ela vai ter que terminar de vomitar. A reportagem vai ser publicada no Youtube. Edição especial de 2008. E tá saindo. E agora ela tá viva. Agora ela tá se animando. Olha o tamanho da cobra. Olha o bicho que engole. Vamos lá. O bicho vai ser revelado que bicho é. É um ratão do banhado. Uma paca. Um tatu. Uma abelha. Olha o bicho que vem aqui. Corre. Corre. Corre pra ela largando o bicho aqui. Corre. Tá vomitando. Tá vomitando o bicho. Corre. Vocês viram como? De frequentar concentração de 북as. É muita gente que vem aqui no bicho. D piston E milhares. E a test particstan 1 frenchiki altre russo. Todo de novo. Corre ai. Olha o tamanho do bicho. O bicho é um furão. Corre马GO O procurando. Corre. Corre rares. Corre leves de hurdle. Corre, corre lá. Corre rares. Corre porta. Corre maia Umالdina. Corre tudo najiro. Segura, segura, eu vou pegar mesmo.